Então, vamos ver, lá o jato. F*** Jesus Christ F*** 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 O que? Isso é verdade. Agora eu vejo que o Lucas tem uma minera aqui. O que você vai gravar? Você vai pegar a câmera. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Mais um pouco mais, mais um pouco mais. Vamos lá. Mais um pouco mais, mais um pouco mais. Estou em cima? Vamos lá.